O Brasil passou por grandes mudanças nos últimos anos, seja na forma de agir ou pensar. Grande parte dessas mudanças passaram pelo Congresso Nacional através dos nossos parlamentares. E apesar de jovem, o deputado André Fufuca foi responsável por muitas delas. Ele foi considerado pelo site Políticos como o melhor deputado do Maranhão na Câmara Federal. E apesar de estar no seu primeiro mandato, experiência é o que não falta para o parlamentar. Confira como foi a atuação dele nos últimos anos. Foram mais de 13 projetos de lei relatados e mais de 107 apresentações de projetos, requerimentos e sugestões ao Executivo. Como a instalação de uma faculdade de Medicina no campus da Universidade Federal do Maranhão, no município de Balsas. E a Universidade Federal do Maranhão, no município de Santa Inês. Projeto que pede a criação de Zona Franca no município de Rosário. E pede urgência na duplicação da rodovia BR-010, no trecho entre a Sailândia e governador Edson Lobão. O deputado, além de participar da Comissão de Constituição e Justiça, também participou de comissões parlamentares. Onde foram discutidos projetos de lei e temas específicos, como o teto remuneratório dos cartórios, combate à biopirataria, denúncias envolvendo o Banco BNDES e defesa dos interesses das associações militares. Fufuca também foi relator da CPI da Máfia das Órteses e Próteses do Brasil. Onde foi proposto mais quatro projetos de lei que pedem mais rigor nas penas e sanções para quem comete irregularidades. Como coordenador da bancada do Maranhão, o mais jovem da história da Câmara, propôs emendas para o Estado no valor de 60 milhões de reais para a construção das rodovias BR-402 e BR-226, ambas no Estado do Maranhão. O valor de 50 milhões de reais para a duplicação das BR-010 e 316 e 150 milhões para a BR-135, também no Estado. E só de emendas individuais foram 25 milhões de reais para as áreas de saúde, infraestrutura, turismo e agricultura no Estado do Maranhão nos anos de 2015 e 2016. E 2017 será de muito mais trabalho. O ano de 2016 foi um ano marcado por lutas, batalhas, mas graças a Deus, muitas vitórias. Esperamos que o ano de 2017 seja um ano de lutas, batalhas e, consequentemente, vitórias a todo o povo brasileiro. Você do Maranhão, conte com a gente. Como encontrou em 2016, irá contar também em 2017. Maranhão, conte com a gente.